Você quer fazer esse bolo aqui de cuscuz que fica bem fofinho pessoal E saboroso aí pra você tomar com o seu café da manhã Então vê comigo aí no canal pessoal Olá pessoal do canal Faça Você Mesmo Seja muito bem vindo trazendo aí uma receita aí muito prática e fica muito gostoso pessoal É um bolo de cuscuz, isso mesmo, os cuscuz aqui que a gente compra aí Geralmente o pessoal faz o cuscuz aí pra comer com manteiga, né? Outros comem até com açúcar, né? Mas hoje nós vamos usar ele pra fazer um bolo, beleza? Para isso pessoal, ó, quatro ovos, tá? Aqui tem duas colheres e meia de manteiga ou margarina Um copo de açúcar, eu tô usando menos aqui que eu tô diminuindo no açúcar Aí fica a seu critério Um copo de água, tá? Copo americano eu tô falando aqui Um copo de cuscuz Uma forma untada com manteiga e depois polvilhada com açúcar, tá? E um liquidificador Beleza? Primeira coisa pessoal, vamos bater os ovos, tá ok? Nós vamos bater os ovos aqui no liquidificador Então eu vou pôr eles aqui dentro E esses ovos pessoal, tem que bater eles bem, tá? Deixar batendo aí de dois a três minutos aí no liquidificador Vou lá bater e já volto pessoal Pessoal, já bati bem lá os ovos, tá? E eu tinha esquecido pessoal desse ingrediente aqui também que é o fermento, tá? Então uma colher de fermento aqui, ó Dessas pequenas, tá? Não sei se é de sopa essa colher aqui Acho que é de chá Beleza? Agora o que nós vamos fazer pessoal? Vamos acrescentar aqui os outros ingredientes, ok? Vou pôr aqui a manteiga Deixa eu só pegar aqui uma colherzinha aqui Vamos pôr aqui então a manteiga, tá? Beleza? Vamos pôr também pessoal o açúcar agora O açúcar Vamos pôr também a água, tá? E vamos pôr o cuscuz E vamos bater novamente E por último pessoal, nós vamos pôr o fermento, tá ok? Então vou levar lá pra bater e já volto já Olha só, já bati aqui os ingredientes pessoal Bati lá por cerca de dois ou três minutos Agora só vou acrescentar aqui pessoal A colherzinha de fermento, ó E vou bater um pouquinho só Fermento geralmente não pode bater muito, tá bom? Só uns cinco segundos batendo Tá ok? Volto já Pessoal, já bati lá Olha só, o fermento já tô com a minha forma aqui untada, tá? Com manteiga e açúcar Vamos pôr então A massa aqui, ela fica bem líquida assim mesmo Se você tiver milho verde aí pessoal E quiser acrescentar também, ó Fica ainda melhor ainda, viu? O seu bolo, tá? Aqui eu só tô usando É o cuscuz mesmo Maravilha pessoal Agora eu vou levar o forno lá Deixar por aproximadamente aí uns 35, 40 minutos Até ficar douradinho em cima Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Pessoal, deixei lá no forno, olha Acho que uns 35, 40 minutos Já está pronto aqui pra quente ainda Vou tentar aqui cortar um pedaço aqui pessoal Olha, fica bem fofinho Se eu consigo tirar aqui um pedaço aqui pessoal Depois aquele açúcar também, né? Como polvilhando aí a forma Olha só pessoal Fica bem Cremoso, ó Também, né? Não fica aquele bolo seco Fica muito bom aí Pra tomar com o seu café da manhã, olha só Vale a pena, viu pessoal? Bem gostoso Até experimentar aqui um pedacinho dele Tá bem quente ainda Maravilhoso pessoal Pode fazer que vale a pena Beleza? Se gostou do vídeo já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa aí o sininho Para novas receitas e dicas aí do canal Faça você mesmo Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau